Salve aí galera, Firmeza Total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez o vídeo vai estar pesado galera Eu vou estar falando pra vocês qual que vai ser o futuro do Voyage, o que eu pretendo fazer, quais são meus projetos do Voyage Então a gente está fazendo esse vídeo pesado galera, então primeiramente vamos se inscrever no canal se você não for inscrito Vamos ativar o sininho, vamos compartilhar pra geral, vamos chamar todos os seus amigos aí pra pintar aquele rolê pesado com a gente E claro, vamos já deixando o like que isso aí fortalece muita gente na caminhada, demorou galera? Muitos estão me perguntando lá no canal se eu vou vender o Voyage, o que eu vou fazer no Voyage, se eu tenho alguns projetos, algumas coisas Então velho, eu decidi fazer um carro vlog explicando pra vocês o que realmente eu pretendo com o Voyage Então vamos pro vídeo Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aí ó, estamos começando assim, hoje a gente vai falar um assunto aqui do Voyage aqui, tá ligado? Estamos no sinalzinho aqui vermelho, movimentão né, dia de fogo, de trancos A gente vai tá falando aqui, muitos estão me perguntando lá no canal lá se eu vou vender o Voyage né Perguntou se eu vou vender, qual que é meus projetos aí mais pra frente Então eu vou tá falando nesse vídeo aí galera, demorou? Então fica aí, Voyageira como vocês conhecem aí, painel madeirado né, rodinha Orbital 15 É 1.6, biela longa né O carro tá top, esbanco de couro aí ó, vocês podem ver Vamos começando assim né mano Só de boas E aqui qual que é os projetos que eu tenho aí pro Voyage velho É, eu vou dar mais uma informadinha nele Colocar mais algumas coisas né Tipo, o barrachão da porta que tá precisando, eu quero achar do Voyage mais novo E muitos lá tá me perguntando, ah você vai vender o Voyage, pretendo vender o Voyage, o que você pretende fazer né velho Então galera, eu tava com o pensamento de vender o Voyage sim Vamos ver aí mais pra frente o que vai dar E eu quero que vocês deixem no comentário aí se eu vendo ou não Vamos ver o que vocês vão falar aí É da hora também ter um carro mais novo né Tipo assim, eu pretendo ter um carro mais novo, colocar roda, rebaixar Também colocar som, fazer uns negócios da hora né E a gente também tem que evoluir na vida né velho, não ficar só na mesma Aí muitos eu sei que muitos vão falar aí Ah, mas não vende não mano, o Voyage é da hora, não sei o que, tal, tal, tal Então velho Vamos ver né, o que a gente vai fazer mais pra frente aí Se eu não for vender o Voyage, eu tenho o projeto de colocar outra roda Colocar uma roda maior Ou a 17, ou tipo, colocar uma roda, seja em 15 mesmo, mas uma roda diferente Vamos ver o que vai dar né Mais pra frente aí E vamos desse jeito, a gente tá quase chegando a 7 mil inscritos no canal 7 mil inscritos velho Esses dias atrás aí eu já tava com 2 mil inscritos, 3 mil inscritos Já vamos pra 7 mil Tamo com 812 mil visualizações lá no Youtube Agradeço a cada um aí que tá fortalecendo Ligar um farolzinho aqui do Voyageiro Agradeço a cada um que tá fortalecendo a gente aí na caminhada, demorou? Vamos que vamos O Voyage aqui tem umas coisas na funilaria que eu tenho que fazer também Eu pretendo fazer Eu acho que vou fazer em casa mesmo, vou pintar lá em casa Meu pai tem umas coisas lá pra pintar também A gente vai tá fazendo lá em casa, vamos ver o que vai dar né Se caso não ficar bom, tão bom assim Porque uma vez a gente já pintou né, o carro, o Voyage E ficou bom mano, tá até hoje aí ó E vamos ver se a gente consegue fazer de novo né Pode parar, os caras tudo olham, a gente com a câmera na cabeça Tamo na pistinha Muitos que tão falando que tão curtindo eu dirigindo, os rodeios, o vlog pra eu continuar fazendo né Então eu vou fazer, eu fiquei o que, cinco dias sem fazer vídeo Por causa da correria do trampo né, não tava muito tempo Mas agora a gente tá voltando com tudo aí, demorou galera? Então vamos deixando os likes, compartilha pra geral aí Compartilha pra família, demorou? Eu vou tá também querendo comprar uma luz de... Na farol de milha ali eu tenho que pôr uma luz mais forte Tá mó ventão aqui galera, então não sei se tá saindo bom a voz Vou deixar aberto né Tô querendo colocar um milha mais forte né Que o meu tá muito fraco, eu comprei lá na internet lá Os caras prometeram que era 8.500k Quando eu coloquei no carro, nossa muito fraca velho Então meu farol milha tá muito fraco Tô pretendendo comprar outro aí, outro farolzinho Outra lâmpada mais forte Vamos ver o que vai dar Queria colocar uma lâmpada na parte de cima também Bem mais forte Tem umas LED agora que tá vindo aí Forte pra caramba Vamos ver o que a gente vai tá tentando fazer aí no carro né Mas esse assunto aí de vender o carro velho Eu fico muito com o carro por isso aí mano As vezes eu falo, ah vou vender As vezes eu falo, ah não mano, não vou vender não Eu gosto do carro, vou fazer outros projetos Sabe, fica nessa decisão Então, acho que esse ano eu vou ter que definir aqui o que eu vou fazer mano Se eu vou vender, se eu vou comprar outro Ou se eu vou ficar com ele e fazer outras mudanças né E vocês sabem aí, desde o começo do canal Eu sempre gostei de modificar carro Meu carro aqui é todo modificado Por causa que tipo, eu curto Eu não curto carro original Originalzão mesmo Roda original, as coisas tudo original Sempre tento mudar Sempre tento mudar porque Tipo assim, você acaba acostumando com o carro Você acaba enjoando né velho Aí você vai lá, muda Tipo, anima você voltar a gravar Mas o Voyage tá da hora galera Por vender um dia, quem comprar tá de boa Porque tá tudo novo O carrinho tá filé Difícil encontrar um Voyage 85 nesse estado Demorou? Mas é isso aí mano Em breve a gente vai tá fazendo uns vídeos aí diferentão Aí vamos tá trazendo uns conteúdos bem diferentes Carro vlog, claro Carro vlogs, vlogs Mas a gente vai tentar trazer umas novidades Monstro aí pra vocês, demorou? Então é isso aí galera Vamos compartilhar Vamos se inscrever no canal Ativar o sininho Compartilhar pra geral aí Porque isso aí fortalece a gente demais Obrigado pelo apoio Obrigado pela Pela força que vocês tão me dando Vamos pro 7K aí Merecido porque velho Não é fácil mano Gravar vídeo e trampar, tá ligado? Aí a gente não desiste mano Os caras curtem os vídeos Então vamos fazer né mano E é isso aí galera Vamos que vamos, é nóis Fui! Tchau Tchau Tchau